Mas eu preciso aqui tecer algumas palavras sobre o pedido de impeachment que alguns deputados protocolizaram contra mim com o curioso título, no mínimo curioso, título de denúncia. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores, mas não é constrangedor para mim, é constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler, quer falar com muito respeito, que reveja sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe-me dizer, de quinta categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. Eu queria avisar aos deputados que assinaram que erraram o destinatário. Quem julga crime de responsabilidade, que não é conexo ao imputado ao presidente da República, não é o Congresso Nacional, mas é o Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese está expressamente regulada, senhoras e senhores, pelo artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Mas quem escreveu isso aqui faltou essa aula, infelizmente. Portanto, isso aqui não deveria ter sido destinado ao presidente Arthur Lira, que já deve estar cheio de trabalho para fazer. Quando você pensa que a peça vai determinar qual ato supostamente praticado ou ordenado, a peça acaba. Ela simplesmente se encerra, sem descrever qual o crime de responsabilidade que teria sido supostamente praticado. Então, senhoras e senhores, essa é a qualidade desse documento, que, como eu já disse, sequer foi encaminhado ao lugar correto.